E olha gente, foi concluído o trabalho de retirada do material explosivo na BR-116 em vitória da conquista. A gente vem falando sobre isso aqui nos últimos dias. O vazamento de gás de petróleo fez com que a rodovia fosse interditada na última terça-feira, provocando um congestionamento de até 40 quilômetros. Na segunda-feira, o motorista do caminhão-tanque morreu carbonizado após um engavetamento com duas carretas e um carro de passeio nesse trecho. Foram essas imagens aí, as chamas muito altas e ontem a estrada chegou a ficar bloqueada por conta do risco de novas explosões, mas agora, portanto, a situação já está normalizada.